Olá pessoal, tudo bem? Estou trazendo para vocês aqui mais uma questão para a prova do IFPE 2022.1 Aqui a gente está com aquela dúvida ainda, que muitas pessoas estão citando aí, ou até o próprio IF, citando que pode ser que seja por prova ou por nota, então estão analisando bem Então assim, caso contrário, a gente está estudando, então aí vocês estão se dando bem aí na frente de muitas pessoas que não estão estudando Caso seja por prova, beleza, se não for por prova, vai ser por nada de notas e aí você não está saindo perdendo, você está ganhando conhecimento a mais para a prova do IFPE Eu sou o professor Marcos Torres do canal Matemática Bizuiz MT, eu estou aqui para ajudar vocês aqui para entrar no IFPE Ou seja por prova ou seja por nada de notas, se for por prova, eu estou aqui preparando vocês aqui, ajudando vocês a conseguir se dar bem na sua prova Esse tipo de questão aqui é o tipo de questão que é bastante na prova do IF, questões que envolvem o tipo função É um gráfico, uma funçãozinha básica aqui, tranquila, onde você vai substituir os valores e vai encontrar o resultado Então vamos lá, existe uma relação entre o tamanho do pé de uma pessoa, medido em centímetro, e o número do sapato que ela calça Se chamamos o número do sapato de Y e o tamanho do pé de X, a fórmula que relaciona aproximadamente essas duas grandezas é Y igual, vou ter que colocar aqui embaixo, Y igual a 5X sobre 4, somado com 7 no final Lembrando que a soma da fração só está aqui Se uma pessoa tem um pé com um tamanho de 28,8 cm, então o tamanho do pé, é considerado como X, é igual a 28,8 cm Ele falou lá em cima na questão que X é o tamanho do pé, está aqui Então o que eu vou fazer? Vou substituir esse valor no X Então vamos lá, vai ficar assim, Y, lembrando que o Y é o número do sapato que ele está procurando Então 5 vezes, quem é X? X é 28,8 28,8, tudo sobre 4, mais 7 Então aqui meu Y vai ser quem? Meu Y vai ser 5 vezes, vou multiplicar isso aqui logo, para ficar mais fácil, né? 28,5, 8 vezes 5 5 vezes 8 vai dar 40, vai 4, 40, 44, dá 4 5 vezes 2, 10, 1, 4, 14 E a vírgula aí para cá, 144 Deixa eu apagar isso aqui, que não vai ajudar em nada Vai ficar assim, Y é igual a 144, dividido por 4, mais 7 Eu multipliquei exatamente esses dois que deu aqui, 5 vezes 8, 40 Sobre 4, 8 vezes 8, 40, com 4, 44 Vai 4, 5 vezes 2, 10, com 4, 14 Posta a vírgula, 144 O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou simplificar isso aqui ou então eu vou dividir Se eu pegar para dividir 144 por 4 Vai dar 3 vezes 4, 12 Para 14 vai dar 2, 24 por 4 vai dar 6 6 vezes 4, 24, então 36 Então, se eu dividir esse por esse Eu vou encontrar exatamente 36 E vou somar com 7 Y vai ser igual a quanto? 36 com 7 vai dar 43 E aí, 3 E aí, ó, finaliza minha operação matemática Eu vou somar os dois aqui E vou encontrar 43 Resposta a letra B de bola E você vai se dar muito bem na prova do IF Certo? Então, eu substituí o X por 28,8 Que equivale ao tamanho do pé Eu multipliquei os dois aqui, deu 144 Dividi por 4, deu 36 Somei com o 7 restante, deu 43 como resposta Se você curtiu a questão, não esquece de deixar o like E se você já não for inscrito, se inscreve logo Corre logo aí para se inscrever no canal Para ser informado de mais vídeos como esse E se caso seja por prova no IFPE Você estará preparado para a prova que está por vir aí no final do ano Para aluno de nono ano Até o próximo vídeo, se Deus quiser